Olá! O Grupo de Pesquisa em Três Séculos está completando 15 anos, congregando historiadores da arte interessados na arte brasileira, do século XIX e início do século XX, e também as suas conexões com a arte internacional. Nos próximos dias, 25, 26 e 27 de junho, a gente vai realizar nosso 15º encontro. Ele vai ser totalmente online e vai ser transmitido pelo nosso canal no YouTube. As inscrições vão ser gratuitas pela plataforma SIMP. O tema desse ano vai ser visões e revisões e formatos na história da arte de 30 séculos. E a gente vai contar com conferencistas de várias universidades brasileiras e também da Argentina, Portugal e França. Confere a nossa programação e se inscreva! O link para as inscrições está na descrição desse vídeo. Nos vemos em breve. Até lá! Tchau! Tchau!